Música De contra, não só de contraposição, mas de manifestações de ódio contra os defensores de direitos humanos. Isso precisa ser superado. As pessoas precisam compreender, de modo especial, eu estou dirigindo a vocês como jornalistas, até por uma categoria profissional que viveu a censura, que viveu a ditadura de forma muito forte contra si, que direitos humanos é igual a não-violência, igual a paz, igual a dignidade humana. É acreditar realmente que as pessoas podem sair de uma condição de vivenciar a violência para uma condição melhor de vida, de solidariedade, de respeito. Então eu penso que os meios de comunicação hoje no Brasil, eles precisam fazer uma reflexão sobre suas linhas editoriais também. Porque toda vez que há um discurso, sabe, contra os direitos humanos, aquelas pessoas que mais precisam que ação de direitos humanos esteja com elas nas comunidades, as pessoas mais vulneráveis, acabam muitas vezes se afastando da defesa dos direitos humanos. E o que o Brasil mais precisa, ao lado da democracia, é de direitos humanos. Obrigada. Obrigada.